Mais um sinal incrível e maravilhoso deixado por Nossa Senhora Rainha da Paz em Medjugorje, uma história incrível e real. Eu fotografei Nossa Senhora em Medjugorje. Em 1º de maio de 1987, um cético chamado Gianni Romolotti, publicitário de Milão, quebrado por suas experiências, chegou ao ponto de declarar-se agnóstico e covarde. Ele se encontrava pela primeira vez em Medjugorje, em companhia de sua mulher Mariana, que era ainda mais incrédula do que ele. Próximo a eles estavam Grazi e Aviola, uma amiga que no dia anterior os forçou a embarcar em um voo fretado a Split nos dois últimos dois lugares disponíveis, com a promessa de fazê-los passar um final de semana fora da rotina. Era cerca das 18h40, a hora na qual, desde 24 de junho de 1981, Nossa Senhora começou a aparecer na vila da Bósia Zergovina a seis jovens que tinham entre cerca de 10 e 16 anos. Graças à minha amiga Viola, eu vi coisas extraordinárias. Olhava o sol a olho nu, algo normalmente impossível de fazê-lo. Éramos cerca de 100 pessoas e víamos a mesma coisa. O sol rodava, dançava, pulsava, assumindo várias cores, primeira azul, depois vermelha. Em seguida levantou-se e finalmente se precipitou em direção a mim, tanto que instintivamente tivemos que nos proteger o rosto com as mãos. Na prática, foi a mesma coisa que foi observada na Cova da Iria em 13 de outubro de 1917, a milhares de pessoas reunidas em torno dos três pastorinhos de Fátima. Incluindo Avelino de Almeida, redator-chefe do jornal O Século, que colocou a notícia na primeira página. Foi a única vez na qual não me senti preso ao tempo e ao espaço. Disse a mim mesmo, Giane, a sua casa é aqui. Minha mulher então balbuciou, me parece o apocalipse. No dia seguinte, à mesma hora, Giane Romolotti tem a ideia de registrar fotograficamente surpreendente fenômeno com a sua câmera Olympus. Uma tentativa infantil admite ele, talvez devido à sua formação profissional. Mas o que aconteceu no quarto escuro durante a revelação das fotos, o deixou sem fôlego. Um enquadramento nem vertical nem horizontal, enquanto eu me recordo perfeitamente de ter apontado a objetiva da câmera perpendicular ao terreno em direção da igreja. Ao lado das duas torres da igreja, uma nuvem formava a silhueta de uma mulher. Pelo véu e pelo manto se diz que é a Virgem Maria. Mas eu tenho certeza que naquele dia o céu estava claro, não tinha nenhuma nuvem. Desde então, Giane Romolotti mantém o negativo da foto em uma caixa forte e se declara um fulminado. Está convencido de que a Rainha da Paz de Medigório curou de um melanona, um câncer no rosto. Agora, sua vida mudou. Giane escreve aos bispos para convencê-los da veracidade das aparições. Um deles, Dom Luígue Negre, hoje enérgico bispo de San Marino, foi convencido a ir a Medigório por Giane. Antes, o bispo dizia, isto é maluquice. Depois de algum tempo, o bispo encontrou novamente e disse, sabes, Giane, eu fui até Medigório, é surpreendente. Compartilhe essa maravilha, se inscreva aqui no canal no YouTube Lina Luz Oficial, deixe o seu like, o seu comentário. Que Deus te abençoe.